Olá, eu sou o Pastor Max, é um prazer estar mais uma vez com você em nosso programa Toque de Vida. Muitos dizem que em nossos dias carecemos de pessoas que sejam referência para o país, que nos sirvam de exemplo ético, moral, pessoas nas quais possamos nos espelhar, ou pelo menos nos inspirar à medida que encaramos os desafios de nossas próprias vidas. Se prestarmos atenção para quem está em evidência, para quem mais aparece no cenário nacional, veremos que o mundo do entretenimento é muitas vezes tomado por aparências e superficialidades, que nos anestesiam e desviam nossa atenção daquilo que é essencial. Enquanto isto, o mundo da política parece estar marcado por conchavos, extremismos e desonestidade, provocando reações que variam da violência ao comodismo. É fato que ninguém é santo, e esta realidade deve estar sempre presente em nossas mentes. Fraquezas e deslizes caracterizam a vida de todos nós. No entanto, parece-me importante termos diante de nós pessoas que nos apontem para ideais de vida, ideais que possam servir de inspiração e que nos ajudem a estabelecer objetivos. Afinal de contas, são os objetivos que nos colocam em movimento, nos fazendo escolher caminhos que conduzem a vida vivida de maneira plena. Neste sentido, identificam um aspecto importante das festas juninas, o fato de que elas nos convidam a lembrar e refletir sobre a vida de pessoas como João Batista, popularmente conhecido como São João. Ao olharmos para a biografia de João, vemos nele um homem de fé e entrega, que não se sentiu acanhado em buscar no seu mestre Jesus palavras de confiança em seus momentos de dúvida. Homem que denunciava o erro e lutava pelo que era justo e verdadeiro. Homem que se preocupava com os outros. E procurava guiar as suas vidas por caminhos de arrependimento, fé, mudança de vida e justiça. Este é o Toque de Vida de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto